Saudações Geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS 2ª edição E. A aula 27 do nosso curso é intitulada Aritmética de Bandas parte 5, Índice de Vegetação NDVI no QGIS. Então, aqui dentro do QGIS, com o nosso projeto intitulado PDI QGIS aberto dentro do painel camadas, a primeira coisa que nós vamos fazer é recolher o grupo intitulado Temperatura Underline BS. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer área branca, sobre essa área branca aqui dentro do painel camadas. E na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção adicionar grupo. Vamos aproveitar que está piscando e vamos entrar com a seguinte palavrinha em caixa alta, NDVI. Ótimo! Vamos clicar sobre a tecla Enter do teclado. Ótimo! Então, vamos alocar duas novas camadas dentro deste grupo. Então, vamos expandir o grupo intitulado Reflectância PC. Vamos selecionar as duas primeiras camadas, mantendo a tecla Conto do seu teclado apertada. Ótimo! Após a seleção das duas camadas, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer uma das duas. E na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção Copiar Camada. Vamos recolher este grupo. Vamos novamente voltar para o grupo NDVI. Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o mesmo. E na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção Colar Camada Grupo. Então, vamos desmarcar o grupo intitulado Temperatura BS. E aqui estão as duas camadas que nós vamos utilizar aqui nesta videoaula. Então, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa videoaula, eu estou disponibilizando aqui, aqui na descrição deste vídeo, um arquivo compactado em formato zip. E dentro deste arquivo, existem dois novos arquivos, um em formato DOCX e um em formato TXT, que nós vamos utilizar ainda nesta videoaula. Então, vamos lá, vamos acionar o primeiro arquivo em formato DOCX, intitulado Informações Relativas à Aula 27 do curso PDI QGIS 2ª edição. E de agora em diante, eu vou apresentar três conceitos relativos aos índices de vegetação. Então, vamos começar com o conceito 1, em que os índices índices de vegetação são medidas quantitativas baseadas nos valores digitais que tentam medir a biomassa ou o vigor vegetativo. Geralmente, um índice de vegetação é formado pela combinação de bandas espectrais que podem ser adicionadas, subtraídas, divididas ou multiplicadas, de forma a produzir um valor único que indica a quantidade ou o vigor da vegetação. E um índice de vegetação com alto valor de briga indica pixels cobertos por uma alta proporção de vegetação viva, ou seja, saudável. Então, vamos lá, vamos apresentar o principal índice de vegetação que é disponibilizado na literatura, que é o índice de vegetação da diferença normalizada, que é o NDVI. Então, um dos índices de vegetação baseado na razão entre bandas mais amplamente usado é o índice conhecido como o índice de vegetação da diferença normalizada, NDVI, do inglês Normalized Difference Vegetation Index, que foi desenvolvido por Ruhl e colaboradores em 1973, citado por Jensen, em 1986 e é dado pela seguinte equação. Vamos lá, então? NDVI vai ser igual à relação entre a diferença de IV menos VM sobre IV mais VM, em que o NDVI é o índice de vegetação por diferença normalizada, que é a dimensional, e V é a banda do infravermelho próximo, e VM é a banda do vermelho, muito simples. Então, finalmente, o NDVI, ele foi introduzido para produzir um índice de vegetação espectral que separa vegetação verde do brilho do solo de fundo. Este índice, este é o índice de vegetação mais comumente empregado, que minimiza efeitos topográficos, possui a propriedade de variar de menos 1 até mais 1, sendo que quanto mais próximo do valor de 1 positivo, maior a densidade da cobertura vegetal. O zero representa o valor aproximado para ausência de vegetação, ou seja, representa superfícies não vegetadas. Ótimo! Então, vamos agora voltar para o nosso QGIS e aqui no QGIS, de posse dessas duas imagens da reflectância, ou seja, da RFPC OL5, que é a imagem matricial da reflectância para a banda do infravermelho, e da RFPC OL4, que é a reflectância, a imagem matricial da reflectância para a banda do vermelho, vai ser possível, então, ainda nesta videoaula, gerar uma nova camada chamada NDVI. Então, nós vamos acionar agora o segundo arquivo que eu disponibilizo aqui na descrição deste vídeo, que é um arquivo TXT, e aqui neste arquivo TXT, eu já vou disponibilizar a equaçãozinha para que a gente possa ganhar tempo. Então, nós vamos direto para essa prática 1, que é a única que nós vamos fazer, intitulada índice de vegetação da diferença normalizada NDVI. Vamos copiar de parênteses até parênteses, vamos selecionar primeiro aqui, aqui está a nossa equação, vamos clicar com o botãozinho direito do mouse e vamos copiar esta equação. Observe que a nossa imagem de saída intitulada NDVI é muito fácil, então, nós nem vamos voltar aqui para copiar, que a gente já sabe que a imagem de saída vai se chamar NDVI. Vamos minimizar, então, este arquivozinho, vamos voltar aqui para o QGIS e aqui no QGIS vamos agora aplicar a nossa equação. Então, nós vamos apontar para o menu raster, vamos clicar sobre o algoritmo calculadora raster, aqui na caixa de diálogo calculadora raster, muito fácil, na parte inferior dentro desse painelzinho dessa área branca, vamos clicar com o botão direito do mouse, na janelinha de menu rato vamos clicar sobre a opção colar. Ótimo, observe que a expressão está inválida, então, por quê? Porque nós temos que substituir as imagens oficialmente suportadas aqui dentro do QGIS. Então, vamos selecionar o primeiro cochete aqui, que é a RefPC OL5. Então, vamos de cochete a cochete. Ótimo, vamos na letra R aqui, ó, facilmente você vai localizar a camada RefPC OL5 arroba 1. Vamos dar um clique duplo. Ótimo, vamos repetir esse processo aqui no denominador, ó, de cochete a cochete a cochete para RefPC OL5 novamente. Vamos dar um clique duplo novamente sobre RefPC OL5. Ótimo, observe que já veio para cá, mas a expressão continua inválida. Então, nós vamos selecionar agora este, essa imagem aqui, RefPC OL4 de cochete a cochete e vamos dar um clique duplo agora sobre essa camada RefPC OL4 arroba 1. Vamos repetir esse processo agora aqui no denominador, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, selecionei RefPC OL4 de cochete a cochete e vamos dar um clique duplo sobre a camada RefPC OL4 arroba 1. Ótimo, observe que neste momento a equação, a expressão, ela ficou válida, porque ela está coerente com o QGIS. Estando tudo certo, vamos nos preocupar com a imagem de saída. Então, aqui à frente de camada de saída, vamos clicar nessa reticência, vamos apontar para a unidade C do nosso computador, vamos dar um clique duplo em BD, PDI, QGIS, segunda edição, vamos dar um clique duplo na base de dados 03, BD, Vitória, Vila Velha, vamos salvar aqui dentro. E qual vai ser o nome que eu pedi para você gravar muito fácil? NDVI em caixa alta. Ótimo, vamos clicar sobre o botão salvar, ótimo, e no drop-down formato de saída, vamos deixar GeoTiff, tudo bem? Vamos aproveitar que a nossa RefPC OL4 arroba 1 está selecionada, vamos clicar sobre o botão usar extensão da camada selecionada, observe, e aqui no drop-down SRC de saída, observe que já está 32724, que é o que nós estamos trabalhando, que é o nosso sistema, está tudo certinho, então em definitivo vamos clicar sobre o botão OK, ótimo, neste momento o QGIS acabou de processar e gerar a imagem do NDVI, vamos arrastar essa imagem para a primeira posição aqui do grupo, tudo bem? Aqui está, vamos desmarcar as duas últimas, as duas outras camadas e vamos selecionar a nossa imagem NDVI que está variando realmente de menos um até próximo a mais um. Então o que nós vamos fazer aqui agora para que a gente possa encerrar? Nós vamos dar um clique duplo sobre a camada NDVI, vamos clicar aqui na caixa de diálogo, propriedades da camada em simbologia, no drop-down tipo de renderização, vamos selecionar a banda simples falsa cor, tudo bem? Muito simples e agora vamos expandir o drop-down configurações de valor mínimo e máximo, vamos selecionar o QGIS aqui ó, a frente aqui ó, de precisão nesse drop-down estimado, onde está escrito estimado rápido, vamos clicar sobre esse drop-down, vamos selecionar real mais lento, vamos clicar sobre o botão aplicar, observe que o menor valor é de menos 0.99, o maior 0.84. Vamos recolher esse drop-down configuração de valor mínimo e máximo, vamos voltar aqui ó, aqui à frente de gradiente de cor, vamos selecionar um gradiente intitulado greens, que vai, que são uma paleta de cor com tons de verde, tudo bem? Greens, ótimo, beleza e agora observe o seguinte, todos os tons tendendo a um verde mais escuro, as cores mais escuras, são as áreas mais vegetadas e verde mais clarinho serão aquelas menos vegetadas, então em definitivo, vamos clicar sobre o botão ok, fantástico, aqui está, aqui está a nossa imagem de índice de vegetação e aqui na tela nós podemos observar aqui na, no quadrante representativo do município de Vitória, inclusive onde eu estou passando a mão, o mousezinho aqui, essa área mais vegetada, chamada de maciço central da cidade de Vitória, temos a região de mangue aqui, dentre outras áreas mais e menos vegetadas dentro do quadrante representativo e para que a gente possa terminar com sucesso, essa fantástica, essa formidável videoaula, vamos clicar sobre a terceira ferramenta aqui da esquerda para a direita, salvar projeto e como jamais, como jamais o professor Alexandre Rosa poderia deixar de passar aqui, aqui nesta videoaula, eu irei bater aquelas famosas três palminhas do professor, então vamos lá, uma, duas, três, com muito carinho, com entusiasmo, eu quero lhe parabenizar por você e efetivamente está estimulando suas habilidades e competências e realmente você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicados aos dados espaciais.